E aí pessoal mais uma jogabilidade World of Warships eu vou aproveitar aqui pra colocar algumas algumas tintas né de camuflagem né tem bastante então vamos vamos testar ele vai dar dois né de meio que camufla um pouco a embarcação eu vou colocar esse essa bandeirinha né que veio de graça Pois é o ano do rato então vamos colocar isso aqui eu vou colocar algumas bandeirinhas aqui também para e para ganhar né alguns alguns bônus assim então vocês dão de uma olhada assim créditos por batalha e experiência né então são algumas coisas assim que vale a pena mas isso quando você for ver vencer a batalha pois vocês sabem que isso serve somente uma vez né em cada batalha então se você perder aí praticamente que é bandeira usado à toa né então nós estamos aqui no mapa new da um com o peto chip guaiomi e vamos lá aqui na game play então eu vou estar mostrando esse como é que ficou né com essa essa camuflagem até que ficou bacana né mas é difícil ver uma embarcação com essas listras né na minha opinião acho que isso aqui não camufla não hein mas mas vamos lá e olha só que os detalhes né olha só os detalhes e aí tem uma ilha bem aqui na minha frente então vou fazer de uma uma curva aqui ó E aí e por ser assim um beto chip ele demora assim para para caramba né e a velocidade máxima aí a velocidade máxima assim ó acho que não deve passar de uns 17 nós mais ou menos e de uma editada no vídeo né pois senão ia demorar muito então e eu esse trajeto você sabe assim o começo até ele a embarcação ele pegar o embalo nossa demora bastante então eu falhava vamos vamos cortar além do mais o beto chip ele demora para caramba né então acho que com isso economizamos uns dois a três minutos né de de trajeto e a gente continua indo assim lá para o canto né da da base eu não sei não sei porque eu tô tô seguindo aqui a galera e pelo menos eu tô meio que protegido né pois tem um grupo não é mais ou menos de cinco então vale a pena você ficar sempre junto do seu grupo senão se você for sozinho pode ter certeza que que você vai apanhar né então fica sempre junto com o seu grupo né é isso que eu tô fazendo e eu não sei o que o pessoal tá fazendo opa achamos aqui um penetra aqui né vamos vamos sentar o cacete nele e é um beto chip e o acertei um eu não tava nem nem esperando né e aí tudo não tá falando para concentrar o tiro nele então vamos lá e aí e aí só para ele né para caramba o cara se escondeu né por causa da da ilha então eu vou esperar ele chegar aqui e eu consegui acertar dois tiros os caras são muito burros sabe que tem tem ilha então e o cara continua atirando e eu tô prevendo que ele vai aparecer mas pois que o cara deu a deu as caras aí né ai caramba mano não acertei nenhum vamos 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 que beleza ué não acertei eu acho que ele vai se vai acelerar opa eu deixei ele pegando fogo que beleza vamos 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 acertei um tiro mas não penetrou agora dois dois tiros que eu fiz acabei penetrando nossa e ai caramba e por enquanto ainda estou cem por cento e nossa esse beto chip o cara pode ser forte mas o bicho é ruim de tiro aí a nossa mano eu coloquei uma mensagemzinha né a parabenizando o o grupo eu vamos focar nesse outro beto chip e dois dois tiros perfurantes a e a e ainda desse jeito eu acho que ele vai acabar encalhando né quando eu chegar no Nos limites Territoriais, né, do mapa Acho que o cara não tá olhando É engraçado que ele também não tá atirando Então, pô, o que o cara tá fazendo? No mínimo o cara foi cagar, né Olha só Eu falei que Pô, o cara encalhou Que vacilão Aí, todo mundo Eu falei, né Pra todo mundo Concentrar o tiro no desgraçado Não, o cara não tá contra-atacando É... Que vacilo Aí tá vindo o avião, né Então eu vou ter que ficar ligado, né Nas aeronaves Eu concentrei, né Numa certa área O lado direito, né Pra me defender dos aviões Que beleza Viu? Aí deixa eu concentrar aqui no Navio Inimigo Se bem que ele tá um pouco longe Então, não vou conseguir acertar muito bem Nossa, tô errando todas Bom, tem um safado aí Indo pra nossa base E não tem ninguém pra proteger, né Então Acho que eu vou ter que concentrar o tiro nesse Nesse cruzador Mas como ele tá longe Eu duvido que eu possa acertar Pelo menos um tirinho, né É Aí tô colocando a mensagem, né Pra todo mundo me ajudar A atacar o O filho da mãe O inimigo Aí eu coloquei o control, né Fiquei clicando pra todo mundo Ficar ligado Aí se você ficar Mandando muito esse Esse destaque no mapa Ele meio que trava Não deixa mais você ficar fazendo isso Pô, o cara tá começando a A conquistar nossa base Bom, acho que eu vou voltar pra minha base Enquanto os caras vão avançando Aí eu vou Protejar a base Pô, não tem ninguém, velho Ó, se tem fumaça Tem destroyer Então deve ter um destroyer E um cruzador Ah, apareceu Aí, que beleza Eu ganhei uma Uma Um ativement, né De defesa Por enquanto A gente tá na frente Ih, ué Terminou Como assim? Como assim? Não entendi Ih, perdemos Então É isso Falou Um ativement Um ativement Um ativement Um ativement Um ativement Um ativement Obrigado.